Um acidente de trânsito no começo da tarde de hoje assustou os moradores de uma rua na cidade de Massaranduba. Um caminhão desceu de ré e invadiu uma casa no centro da cidade. Por sorte, o morador do imóvel não estava na hora do acidente. O caminhão transportava pedras para a construção de um campo de futebol na cidade de Massaranduba, no Agreste do Estado. Segundo os moradores, o motorista do veículo não sabia que a rua de acesso à obra era outra e tentou subir uma ladeira muito alta, fazendo com que o caminhão não suportasse o peso da carga e descesse de ré, invadindo uma das casas da rua. Ele voltou à frente assim para mandar para aparecer para o carro. Aí foi na hora que ele deu um pulinho para trás e desceu. O veículo atingiu praticamente toda a casa, mas por sorte não havia ninguém dentro. Eu tinha saído para ir pegar uns exames que eu entrego ao laboratório de Campina Grande, ao doutor Renato, e daí quando eu ia no ônibus, aí deram fé dali, já ali de Massaranduba, um carro entrando, aí só que eu não me liguei, né? Aí, quando eu ia lá no Marim, aí o irmão Vanderlei, ele falou que o caminhão tinha entrado na minha casa. O motorista foi até Campina Grande chamar a perícia para ir até o local do acidente. Enquanto isso, o seu Francisco espera providências. Eu fico triste com um negócio desse. E a segunda vez, um negócio desse aí. Esses homens pegam um caminhão desse, com pneu careca, enche de pedra, e parece que não tem psicológico na cabeça de subir uma ladeira dessa com um caminhão de pedra. Obrigado. Obrigado.